Os agricultores ainda têm muitas dúvidas com relação ao novo Código Florestal. Para ajudar a esclarecer, a Emater montou uma maquete que foi muito apreciada pelos visitantes. Nós montamos aqui uma miniatura de uma maquete, no caso, para representarmos, então, a questão da adequação do novo Código Florestal, implantado em julho, ou melhor, maio de 2012, e que está em vigor e que tem gerado muitas, muitas dúvidas ainda para o nosso agricultor, inclusive conflito de interpretações de profissionais da área técnica. Uma propriedade de até um módulo fiscal, nós temos uma representação aqui, é uma família rural estabelecida há muitos anos, e onde ela trabalha especificamente com produção de horto e fruto e grangeiros. Como podemos ver, nós fizemos uma demarcação com uma cerca para delimitarmos a APP em relação ao rio. Nós consideramos esse rio aqui, que ele tem menos de 10 metros de largura. O que acontece nessa situação? E essa pergunta acontece em muitas pessoas. A casa de moradia da família, ela está localizada parte fora da APP e parte dentro da APP. Aí vem a pergunta, eu tenho que remover minha moradia? Aí nós colocamos a questão, se ele está estabelecido aqui, anteriormente a julho do ano de 2008, ele pode permanecer. A única coisa, então, é que ele tem que preservar as demais atividades. E, no caso aqui, ele permanece, então, no mínimo, com o cultivo de 5 metros de mata ciliar, como nós podemos ver aqui. E onde é que, então, ele tem a sua propriedade estabelecida de uma forma correta e não há alteração a ser feita aqui. Aqui nós temos, então, uma propriedade de dois módulos fiscais, ou até dois módulos fiscais. Essa família rural está estabelecida dentro das normas, como podemos ver, ela não está com sua infraestrutura de moradia dentro da área da APP, que são os 30 metros do riacho. Tem uma atividade de exploração avícola, organizada da forma correta. Podemos encontrar aqui dentro da propriedade da família também um, que nós denominamos banhado, um local úmido, que também é uma APP que não pode ser trabalhada. A exploração do cultivo de grãos. E uma das principais atividades da família chama-se a questão do ecoturismo. O ecoturismo, como podemos ver aqui também, pessoas estão lá junto ao rio, à margem do rio. Dentro da área da APP, vale a mesma regra. Se está estabelecido anterior a julho de 2008, ele pode continuar explorando a atividade. Desde que não faça qualquer dano ambiental mais, em termos de derrubada de árvores, poluição do rio, enfim, aquilo que está dentro das normas. Em terceiro momento, então, nós temos uma propriedade aqui de dois a quatro módulos fiscais. É a propriedade também enquadrada dentro do grupo do agricultor familiar. Podemos observar lá no alto que ele tem uma grande reserva, no caso de plantas, de matas, em topo de morro, dentro das determinações do código. Esse produtor certamente está com a sua área, em termos de reserva legal, cumprida sem nenhum problema de futura reposição. É importante destacar aqui que a gente fez um trabalho, a escavação de tanques em área seca, não em área onde haja nascente d'água. Aqui, então, estamos representando uma propriedade rural entre quatro e dez módulos fiscais. O que nós gostaríamos de destacar aqui, que é importante, é que aqui no início nós temos uma pequena reserva de mata, isso já é uma reserva legal e podemos ver o corte de algumas plantas. É permitido cada família rural cortar e consumir até 20 metros cúbicos de madeira ou de lenha durante o ano. E podemos observar um pouquinho para cá um sistema de irrigação. Aqui, a gente quer lembrar também, é permitido retirar 30% da água ao longo do leito do rio para se fazer irrigação na propriedade rural. Quinto momento, agora, então, nós estamos destacando uma propriedade com mais de dez módulos fiscais. Nós chamamos a atenção aqui, no início dela, nós temos uma pequena nascente d'água. As normas, o Código Florestal determina que 50 metros ao redor de toda a nascente, nós formamos a APP. E é obrigatório se fazer o cultivo de pelo menos 15 metros de mata ciliar dessa nascente. Mas o respeito da área é em 50 metros. Podemos observar também, aqui do outro lado, um cultivo em área onde nós temos mais de 45 graus de declividade do terreno. Isso é muito normal no nosso estado do Rio Grande do Sul. Também existe uma alteração e que determina que se faça a exploração de consórcios, especialmente de silvicultura, nas áreas mais assentadas. Temos um exemplo aqui com cultivo de espécie exótica, no caso eucalipto, com o palmito, com outras frutas nativas, onde o produtor poderá fazer sua produção em diferentes épocas, sem jamais ter uma destruição drástica de toda essa área. Um pouco mais abaixo, nós temos aqui uma produção chamada agrocivo-pastoril, onde se planta espécies de árvores, inclusive podendo ser frutíferas, e consorcia-se com a criação animal, onde se também vai obter a renda. E como último, nós gostaríamos de destacar a importância que tem. Então, todo o topo de morro aqui está reflorestado. Então, é uma reserva legal, ela envolve três propriedades aqui, e com certeza isso está muito claro e determinado, e o novo Código de Floreção vai agir fortemente nisso, para que nós possamos preservar as propriedades rurais, enfim, o ambiente todo, nessas condições, seguindo-se as normas da lei. Obrigado.